Esse é outro desafio, principalmente quando estou falando dessas soluções mais verdes, mais sustentáveis, mais inovadoras. Ela é inovadora e serve para todo mundo? Esse é o desafio que a gente tem, não é, Lisa? E aí falei da Lisa, porque ela apareceria na foto seguinte, que eu coloco um último desafio. Esse no Sol Nascente. A gente tem uma atividade que é ligada à agenda do nosso secretário, que chama Caravana das Periferias. Ano passado, ele passou por diversas periferias do Brasil, coletando não só fragilidades, mas potencialidades. Foi da caravana que surgiu o Prêmio Periferia Viva, que está na sua segunda edição esse ano, que vai premiar diversas iniciativas periféricas. Mas eu coloco essa foto para representar algo que eu coloquei ali nas imagens anteriores. A gente viu em costa, a casa, por fora, mas não as pessoas que estão lá dentro. Acho que, de todas as políticas que a gente está tocando de infraestrutura na secretaria, tem uma preocupação intensa em pensar quem está dentro da casa. Como é que eu estou atingindo, de fato, as pessoas, mas não só atingindo como é que elas podem fazer parte do processo. De forma ativa, não de forma só consultiva. Eu acho que isso não faz parte só da política da Secretaria Nacional de Periferias. Faz parte das discussões, principalmente quando a gente está pensando em atividades, em ações de interesse social. Eu coloquei um QR Code, estou fechando minha fala, em que eu coloco tudo o que tem o periferia sem risco como guarda-chuva da nossa ação, do que a gente vem tocando. Eu acho que tem ali um resumo interessante das obras de contenção de encosta, da ação de SBN, dos planos municipais de redução de risco que a gente toca, que eu não falei aqui, dos planos comunitários de redução de risco que a gente tem feito em parceria com universidades, com várias ações, cartilhas e documentos que a gente vem tocando. E aí, para fechar, eu queria fazer uma reflexão, eu tento fazer isso quando tem uma possibilidade de fala, é tentar dialogar com quem me precedeu, com quem trouxe aqui outras reflexões. da necessidade das tramas, desde a necessidade de a gente ter nesses territórios, ao que a Alessandra comentou muito bem sobre o risco e sobre como o risco e o desastre vão se relacionando, principalmente após eu ter uma calamidade como essa do Rio Grande do Sul. Há uma comoção, de fato, para que eu faça, faça rápido, com tempestividade, e que isso aconteça da melhor maneira possível. O que acontece nesse meio do caminho é que não é fácil fazer rápido e bem feito. Tem uma luta muito grande quanto a isso. E, na temática do risco, tem algo que é intrínseco a isso, que é, primeiro, é muito fácil pintar o cenário feio. O cenário de risco é muito fácil de ser pintado. Mas é muito difícil, depois de ser pintado, de ser apagado. A partir do momento em que eu faço isso, as ações para quem está de fora, para o judiciário, para a própria prefeitura, eu acabei de falar que aquela situação é de risco. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é tirar as pessoas de lá, monocidade de lugar. sendo que a condição de risco tem que nos levar sempre à discussão de como é que eu vou qualificar a segurança das pessoas que estão lá. E aí vou usar um exemplo trivial da cidade. A gente tem muito, mas de forma assombrosa, mortos no trânsito do que a gente tem em situações ou após a desastres, quando eles ocorrem. O que a gente faz? A gente para de dirigir? A gente para de usar o serviço de delivery, por exemplo? Não, eu vou criar pistas mais seguras, eu vou criar legislações que possam fazer com que eu tenha, que eu traga mais segurança para o trânsito. O risco não é diferente, o risco de deslizamento, de inundação não é diferente. É como é que eu vou buscar caminhos para eu tratar o risco antes do desastre, para qualificar a segurança daquela situação, para que eu não tenha que tomar a atitude, a atitude mais drástica, que passa a ser após o desastre, a partir da comoção, que é, vamos remover. Vamos remover. Essa é a forma mais fácil de eu tratar o problema. Porque, a partir do momento que eu removo, eu tiro a responsabilidade das minhas costas e passo para alguém. Quem faz um laudo de risco, principalmente, muitas vezes, eu acho, uma coisa que eu venho acompanhando, ele só vai acertar quando for arriscado para ele. para quem está fazendo aquele material. Se não for arriscado o que ele está adotando, na forma de ele escrever, na forma de ele discutir, o risco naquele local, ele está buscando a segurança dele, do profissional, não a segurança das pessoas que estão lá. A segurança do profissional está vindo na frente da segurança de quem está lá. Eu acho que isso é importantíssimo a se pensar, a se discutir risco de desastre no Brasil. E, por último, falar que risco, a gente está falando de ações antecipatórias, falando antes. A gente precisa tratar o antes. Porque, como aconteceu em Porto Alegre, vai acontecer... Desculpa, mas a gente sabe disso. Vai acontecer em outros estados, em outros municípios, diferentes extremos climáticos. Estão aí os maiores especialistas do Brasil e do mundo falando que vai acontecer de forma mais severa, mais frequente. Nosso olhar está no Rio Grande do Sul, mas nosso olhar tem que ser nacional. nosso olhar tem que ser preventivo. Acho que é isso que a gente tem feito no governo federal. Eu coloco aqui alguns desafios que a gente está tentando enfrentar. E a gente só está conseguindo enfrentar, e a gente só está conseguindo falar isso que a gente está falando aqui por conta do governo do presidente Lula. É por isso que a gente está conseguindo falar e discutir esse tipo de ação que a gente tem feito. Eu queria agradecer. Obrigado. 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 Dando sequência, teremos um momento para debate. convido o mediador-chefe de gabinete do CAU-BR, Pedro Schultz, para conduzir essa discussão. Bom dia a todos. É um privilégio estar aqui nessa mesa. Eu acho que, depois dessa apresentação do governo federal, eu acho que dessa iniciativa, queria só pontuar uma questão, acho muito importante, principalmente porque a gente está aqui com diversos KUF presentes. A defesa civil não é um sistema, não é um órgão, é um sistema. Apesar de ter uma coordenadoria que, na verdade, vai coordenar as ações, ela é abraçada por diversas secretarias. E, nesse sentido, eu acho que é importante os KUFs também se colocarem à disposição desse espaço de defesa civil. Por quê? Porque a gente colocou aqui todas as cinco fases que a defesa civil trabalha, ou seja, a prevenção, a mitigação, a preparação não tão explícita, mas a resposta com a ação colocada pela presidente Patrícia, e a reconstrução. Então, são todos esses cinco campos que a defesa civil trabalha são áreas de atuação do arquiteto. Então, acho que é muito importante a gente reforçar e colocar os arquitetos à disposição desse tipo de ação. Eu acho que, cada vez mais, quando os arquitetos começarem a trabalhar e se colocar dentro desse processo, mais as pessoas também vão identificar isso. Então, era só para reforçar, eu acho, esse ponto trazido tanto na parte da prevenção, que, de certa forma, é um pouco mais sabida, principalmente pela questão de planejamento urbano, mas também a reconstrução, porque ela vai exigir projeto e obra, mas eu acho que a gente participar, como o presidente colocou, a questão do laudo, é participar da resposta, ou seja, é aquele momento que você precisa da resposta para o evento, tem que fazer o cadastramento. Então, o CAU entrar agora com o projeto piloto, que ele tenta ser o link entre a população a ser beneficiada e o profissional, isso é um passo muito importante e que espero que seja abraçado por todos nesse sentido. Então, a gente está aberto para perguntas. Eu vou fazer uma lista de inscrição. Vou começar aqui a fazer a inscrição. Vou pedir apoio para o pessoal. Então, a Giane, depois o São Paulo. Então, a Giane, Paraná, depois São Paulo, depois o Tiago, depois você. Vamos lá. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Giane, sou conselheira federal pelo Paraná. Eu queria fazer uma pergunta para a Alessandra sobre essa avenida aberta para a política habitacional, sobre a aquisição de imóveis novos e usados. Se há alguma diferenciação entre a aquisição de imóveis novos e usados de forma a privilegiar a ocupação de imóveis vagos. Essa é uma dúvida. se dentro desses critérios de subsídio, se tem alguma diferenciação mesmo para novos e usados, tendo em vista que a gente gostaria de ocupar esses imóveis vagos. E é isso. Vamos fazer três e acho que vai ser mais fácil. Aí, aquele senhor, esse, e depois o Tiago. Bom dia a todas e todos. Eu sou do Calção Paulo, da Comissão de Assistência Técnica. E lá no estado de São Paulo está acontecendo uma situação e que a periferia está chegando já na área rural de várias cidades, principalmente no interior do estado. E são áreas urbanas consolidadas e informais no meio de canavial. E a gente sabe o prejuízo que o canavial faz à terra, e principalmente a questão do agrotóxico. Eu queria saber se essas comunidades de São Paulo, principalmente do interior do estado, estão contempladas no projeto de vocês do governo federal. E, caso não, se há possibilidade de incluir. Era isso. Bom dia, gente. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Tiago, estou presidente do Cal Bahia. Parabenizo pelo debate, pelo tema. Agradeço a presença dos membros do Ministério das Cidades aqui. e parabenizo também pelos avanços nessa nova, vamos dizer, nessa reimplantação do Ministério, com ajustes em relação aos programas que já vêm sendo executados, principalmente em relação ao programa Minha Casa Minha Vida, que a Alessandra apresentou. E eu percebo que realmente essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma oportunidade grande de promover novos avanços, como você bem colocou, que é uma avenida aberta para as políticas habitacionais, mas eu não percebi na sua fala e não sei, espero que sim, mas não sei se o Ministério tem pensado em avanços no sentido de aportar um orçamento mais volumoso, mais vultoso para a ATIZ, para a política de ATIZ especificamente, e se o Ministério está pensando em regulamentação da lei e criação de programas para que as formas, as possibilidades dos municípios acessarem esses recursos e implementarem de maneira otimizada esses recursos nos seus territórios, nos seus municípios, possa ser melhor aproveitado, possa ser otimizado. Então, acho que ainda falta muito avançar na definição de programas, de formas de operacionalizar assistência técnica. Então, eu coloco essa pergunta para a Alessandra, para a Rodolfo, eu também parabenizo pelos avanços da questão das soluções baseadas na natureza nesses manuais de editais, de contratação, enfim, mas essas soluções já vêm sendo incluídas em manuais há um certo tempo já, e não com esse nome de soluções baseadas na natureza, mas como soluções sustentáveis, por exemplo, de drenagem, macro-drenagem. Lá em Salvador, a gente teve uma experiência de que os projetos de macro-drenagem foram todos baseados em soluções convencionais, apesar de que no manual da Caixa Econômica já trazia que deve-se priorizar soluções sustentáveis de drenagem e tal. Eu sei que é importante que o manual contenha isso, mas como avançar, Rodolfo, em relação a, de fato, efetivamente o recurso ser alocado em soluções mais sustentáveis. Então, por exemplo, você citou a questão da encosta, eu, sei lá, desde a época da faculdade, eu percebo que essa solução de cortina tirantada é 99,9% a solução adotada. Aí, por questões econômicas, das construtoras, etc., do edital não ser tão incisivo por soluções sustentáveis, e a gente não vê, por exemplo, soluções de terraceamento com construções de muros de arrimo, até utilizando pedra, enfim, que permitem um uso muito mais saudável, muito mais adequado à escala humana, enfim. Então, eu coloco também como avançar no uso efetivo para essas soluções baseadas na natureza. Obrigado. Vamos passar essas três, a gente vai tomar dois blocos aqui, tem mais seis pessoas inscritas. Bom, Jane, o critério para definir o valor do imóvel, a gente tem um teto que é 200 mil, mas o que define o valor do imóvel é a avaliação. E a avaliação, a gente sabe que depende essencialmente da questão da localização. a gente não tem uma diferenciação entre imóveis novos e usados porque o critério para a aplicação dos recursos públicos é a avaliação de mercado. Mas, a gente pode, pela base que a gente vem recebendo dos imóveis cadastrados e pela conversa com os municípios, a gente percebe que esses imóveis novos, eles estão muito concentrados na região metropolitana e, inclusive, em vários municípios que sequer foram afetados. e aí só vão ser adquiridos, claro, tem em Porto Alegre, tem em Canoas também, mas tem, por exemplo, em Caxias do Sul tem muita disponibilização e é um município que teve 49 unidades destruídas. Então, esses imóveis podem ser adquiridos porque, enfim, é tudo ali, região metropolitana, às vezes a família quer aquele imóvel, faz sentido para ela em outra cidade, mas, a princípio, não serão imóveis, não será toda a base que será colocada. Então, isso é um feeling que a gente está, assim, na prática, vai ser uma experiência importante para a gente, inclusive, modelar para se a gente conseguir lançar isso depois de uma forma mais estruturada para outras unidades da federação, enfim, e aí se pensar até faz sentido em todo município. Uma das dúvidas que a gente tem é se nos municípios menores a gente vai conseguir que tenha. Alguns estão dizendo sim, a gente tem imóveis até isso. e, nesse caso, tem a ver muito com o nível de destruição também. Tem municípios que chegaram a 50%, 60% de destruição, então, as áreas que são seguras estão extremamente inflacionadas, independente de qualquer ação, porque as famílias se encolheram num pedaço da cidade em termos de aluguel, a própria prefeitura não está conseguindo pagar aluguel social, não está conseguindo várias coisas, porque a gente teve, a gente chegou a ter município com 80% de área residencial destruída. Então, não é a regra, mas tem alguns que têm situações mais drásticas nesse sentido. Então, essa questão do preço dos imóveis, nesse caso, a gente tem que tratar com muita delicadeza, porque a gente tem um ambiente, a gente, às vezes, até fala, a gente tem que tomar um cuidado, porque o governo federal é um elefante entrando numa loja de cristal. A gente está entrando com 3,5 bilhões de reais para adquirir, construir, produzir 20 mil casas em pouco tempo em um estado da federação. Então, a gente vai estar monitorando, está criando alguns mecanismos, alguns gatilhos para a gente tomar cuidado com esse tipo de expectativa e de influência em relação a preço que a gente pode ter. Mas, o melhor instrumento que a gente tem até o momento e o que a Caixa Econômica também fez, que é quem faz as avaliações, que faz a compra, porque as compras são feitas por meio do FAR, ela já tem um banco de dados exatamente para a gente não começar a captar os preços subindo para frente. Então, qual que são os preços que estavam ali no D0 e não a partir da ação por conta dessa preocupação que a gente tem com essa entrada em massas de subsídios e de compra no mercado relativamente restrito e diminuído pelas áreas que são hoje consideradas seguras ou não, com toda a discussão de risco que o Rodolfo colocou, mas tem uma preocupação depois do DIC o que realmente ainda é ou não segura ou pode voltar a ser alagado e por aí vai. E aí, eu sou prolixa, vou tentar ser mais breve. O Tiago, eu trouxe aqui só o Rio Grande do Sul, não é, Tiago? Mas, assim, a gente teve, com a recriação do Ministério das Cidades, com a volta do Minha Casa Minha Vida, a gente teve diversas inovações. Tanto no sentido do aprimoramento das modalidades existentes, e aí a gente tem toda a discussão de várias questões que eram críticas, a Minha Casa Minha Vida, em relação à localização, tamanho de empreendimento, qualidade dos empreendimentos. Isso tudo foi bastante debatido e já está refletido na nova regulamentação. A gente pode depois fazer uma discussão específica sobre isso, mas hoje eu trouxe só o Rio Grande do Sul. E, dentro desse contexto, a gente trouxe novas modalidades no Minha Casa Minha Vida também. A ATS já existia aos movimentos sociais. Cadê? A Cláudia está ali. Um dos exemplos de que faz assistência técnica aos movimentos sociais para o Minha Casa Minha Vida em entidades. A gente tem assistência técnica no Minha Casa Minha Vida rural. Então, ela já era uma realidade para a produção nova, mas, para a reforma, a melhoria habitacional entrou como uma modalidade do Minha Casa Minha Vida na nova lei. A gente teve algumas pessoas... Enfim, o CAL participou. Algumas pessoas estão aqui e participaram de um seminário que a gente fez em abril, que foi exatamente quando a gente fechou o consenso e ia começar a regulamentação da melhoria habitacional na Minha Casa Minha Vida. E aí aconteceu o Rio Grande do Sul. E a verdade é que as capacidades operacionais são limitadas. Inclusive, é a mesma diretora fazendo as duas coisas. Então, a gente teve um break, um redirecionamento dos esforços da Secretaria para o Rio Grande do Sul. Claro que a gente tem a vida que segue, a contratação dos empreendimentos, as eleições que aconteceram, tudo isso. Mas, a gente está retomando agora que a operação já está começando, já entrou, enfim, ela começa a ir mais para a ponta, para a operação mesmo, a fase regulatória já foi. E aí, a gente está retomando toda a discussão da regulamentação da melhoria habitacional na Minha Casa Minha Vida. A gente vai fazer isso por meio de crédito, de crédito que seja acessível. A gente entende a Minha Casa Minha Vida como um programa de escala. A gente entende a assistência técnica como fundamental à melhoria habitacional. Mas, a gente entende que a gente precisa chegar no benefício, então, que eu preciso chegar na reforma. Então, eu preciso dar o crédito para a família reformar e ter a casa reformada para além do projeto. Então, a gente precisa mudar a realidade daquela família. Então, a gente está desenhando dentro da Minha Casa Minha Vida dessa forma, mas não é a única ação do Ministério nesse sentido. A Secretaria de Periferias tem algumas ações no sentido de ATIs também, mas aí eu deixo para o Rodolfo falar sobre isso. A questão que o Vitor levantou, nas seleções que a gente toca, da forma como a gente toca as políticas públicas da Secretaria, tanto de urbanização de favelas, regularização fundiária, essa de contenção de encostas que a gente trouxe, elas aconteceram por meio de seleção pública. A gente cria um universo de municípios elegíveis, principalmente os municípios que têm favelas e comunidades urbanas, que é o novo conceito do IBGE, que antigamente eram os aglomerados subnormais. Então, a gente tem uma lista, geralmente uma lista de municípios elegíveis, e aí o município manda o território que ele quer receber aquela política num processo de seleção, de maneira simplificada. Então, como é que a gente chega? A gente chega principalmente a partir de um pedido do município que vai chegar no Ministério. Eu não vou citar todas as iniciativas que envolvem a TIS na secretaria, mas vou citar duas, uma mais importante, que é o que eu comentei. Dentro do programa Periferia Viva, urbanização de favelas, a forma como ele foi modelado é para que tenha na urbanização de favelas um posto territorial vinculado à urbanização, que nem no posto territorial ele tenha o trabalho de a TIS vinculado. A gente tem parceria com residências universitárias para o desenvolvimento, com universidades, para o desenvolvimento de planos, dos planos populares Periferia Viva. A Lisa pode contar sobre esse assunto depois. A gente está estruturando uma política de regularização fundiária e melhoria, reestruturando, que já existia. Então, tem alguns avanços ali que eu não sou o responsável, mas faço parte da equipe. E aí, o Tiago, o Tiago fez a pergunta que é a que me martela. E essa aqui me martela também, o conceito, a gente se apropria de um conceito para tentar chegar da melhor maneira possível no resultado que a gente quer ali. Independente se ele chama solução sustentável, drenagem sustentável, cidade esponja, SBN, é o caminho que a gente entendeu que seria o melhor de modular ou modelar a roupagem dessa política para chegar ali no que a gente quer. E aí você colocou muito bem uma coisa que eu falei tanto para o contenção de encostas e que vale para essa discussão de SBN, a gente manualiza. Eu falo o que é o conceito, falo como ele se aplica e falo onde eu quero investir. Mas aí tem o outro lado. O que chega de projeto para a gente? O que está sendo feito de fato? E aí eu acho que... Eu tenho acompanhado muito a discussão. O governo federal lançou um programa que chama Programa Cidades Verdes Resilientes que tem várias ações. Dentre elas, tem a promoção de SBN. O que eu tenho visto na esplanada? Tem uma discussão cada vez mais forte sobre o conceito. A necessidade do conceito está impregnado dentro das políticas. E agora, o que a gente está fazendo na secretaria e o que a gente está lutando para fazer? É transformá-lo em realidade. Eu quero, fisicamente, mostrar para vocês, vir aqui em um ou dois anos. As primeiras ações de SBN estão se transformando nisso aqui, de fato. Para frente, eu posso contratar pela caixa. Para frente, eu posso fazer igual a contenção de encosta que tem elementos que eu falo assim, aqui é a cortina tirantada, aqui é a concreto projetada, aqui é solo grampeado. Não, aqui é jardim de chuva, esse aqui é telhado verde, esse aqui é biovaleta, esse aqui é tanque de retenção, esse aqui é detenção, esse aqui é laborização, esse aqui é horta conjugada com outra estrutura. Então, está colocado e, ao mesmo tempo, esse é o desafio que a Secretaria Nacional de Periferias está topando fazer. Só que aí, eu faço um paralelo do que a Alessandra trouxe para a gente. Muito bem. A oportunidade, talvez não seja a melhor palavra, a chance que trouxe o que aconteceu no Rio Grande do Sul para discutir a aquisição de imóveis, faz parte da ação de outras políticas também. não essa, mas, de fato, qual é a oportunidade, o que tem que acontecer, de fato, para que eu tenha recurso suficiente e mobilização para aquilo que eu quero, aquilo que eu discutir, vai acontecer na sociedade de fato. E aí, para fechar, a contenção de encosta tem mais que dez anos a discussão de eu colocar recurso para fazer contenção de encosta. mas ela só passou a ter dinheiro de fato para fazer contenção de encosta depois do desastre de 2010 e 2011. Foi ali que ela passou a ter dinheiro de fato. Então, o que a gente está esperando? Eu queria saber o que eu estou esperando para acontecer de fato. O que a gente tem feito é deixar tudo muito bem azeitado para que, quando essa oportunidade surgir, vai falar assim, olha, tem aquela carteira lá, eles já falaram como faz, como é que coloca, o que eu posso fazer, o que eu posso investir. Está tudo descrito. Agora, só dá o dinheiro que a gente vai fazer e vai tocar da melhor maneira possível. Bom dia. Eu sou Ronaldo Carvalho. Eu estou conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Estado do Amapasso. Também estou como coordenador da CEPUA no meu estado. E aí, dentro das apresentações, a gente verificou essas modalidades que surgiram, que lá, especificamente, agora, para o Rio Grande do Sul, diante do desastre, e a gente, quanto região amazônica, quanto estado do Amapá, dentro das falas, a gente observa que não há muito algo voltado também para a nossa região. Porque a gente lá, aí eu vou vender e vou falar da realidade do Estado do Amapá, da cidade de Macapá. A gente tem ocupações em áreas de ressaca, grandes ocupações. Então, as nossas favelas, elas não são em morros, elas são em áreas de ressaca, e são grandes áreas de ressaca. Não há muito tempo houve um grande incêndio em que, em um espaço muito pequeno, 200 famílias perderam as casas. E, muito tempo depois, foram remanejadas e receberam aluguel social. Isso é um ponto. Outro foi algumas, também, bastante famílias que ocupam as margens do Rio Amazonas e, com o fenômeno, assim, de avanço do Rio, e muitas famílias também perderam foram remanejadas. E aí, eu estou sendo específico porque eu vou chegar onde eu quero. E lá no Bailique também, que é uma ilha, que é um distrito do estado do Amapá também, praticamente, daqui com os anos ele vai deixar de existir pelo fenômeno das marés. Essa é uma realidade hoje que, cada vez mais, eles entram para a ilha, devido ao tipo de formação da ilha. E aí, a gente pega, já voltando para a região da cidade de Macapá, que é a capital do estado do Amapá, nós estamos em uma região, o clima é equatorial, a linha do Equador passa em cima da cidade, a linha do Equador passa em cima da cidade. A gente vê esses projetos de habitação, e eu vejo com muito maus olhos, digamos assim, eu não vejo muito bem o estilo que é aplicado de prédios, o estilo construtivo de prédios, e eu acho que, quando eu faço esse remanejamento, há um, acaba se, havendo um racismo ambiental com essas pessoas, porque você pega um processo construtivo de concreto, a gente tem uma acidência solar absurda em Macapá, está fazendo 33 graus, a sessão térmica 42, 45 graus, dependendo do dia. E aí, eu já fiz o teste na minha própria casa, de monitorar, e aí chega 8 horas da noite e a parede que mais teve entre o sol ainda está quente ainda. Isso, 8 horas, para 10 horas da noite ainda está quente, então, quem tem condições tem que usar uma climatização mecânica, a gente, por mais que vá criar estratégias, e aí a gente para nessa questão das estratégias. A gente remaneja para esses conjuntos habitacionais que não têm esse conforto térmico agradável e a gente tem umas energias elétricas mais caras do país, apesar de a gente não ser um Estado tão, a gente é um Estado bastante pobre, digamos assim. Não em riquezas naturais, riquezas naturais a gente tem bastante, mas a gente se vê pouco inserido quanto a isso. É uma discussão que a gente tem da Sepulha com o Ministério Público é essa questão que o Ministério Público hoje deu a voz e estartou, isso dentro do nosso Estado, e que eu conversei com a promotora sobre a questão de que vai ser construído um outro projeto no município, que é da região metropolitana em Santana, e eu falei para ela a condição que iria ser construído enquanto as aparelhas públicos, aumenta aí um terço a população de um bairro. Os aparelhos públicos estão postos lá, digamos assim, já estão lá, só que eles já não atendem as pessoas que estão lá, mas ele se enquadrou dentro desse financiamento da Caixa Econômica. E ainda dentro, realmente dentro da floresta, você vai construir esses prédios, também com essa tecnologia construtiva, concreto, etc. E a gente tem que, hoje, para a gente lá, a gente precisa observar, e eu acho que isso é urgente, eu só queria citar esse ponto, e ainda tem outros pontos também, quando você fala de encosta, a gente não tem problema, porque a gente tem praticamente que não moram nessas áreas, mas a gente tem futuramente uma salinização ali, a chegada da água salgada no Rio Amazonas, ali na frente da cidade, a gente tem uma possível panorama que essa água vai chegar, essa água salgada do oceano vai avançar um pouquinho, e aí ela vai aumentar essa analisação ali na frente da cidade, da nossa orla, que a gente tem o Rio Amazonas ali bem de frente da nossa orla. Então, essas problemáticas, por que há um aceio? Porque nós somos uma minoria no Brasil que se discute as coisas, realmente, nas metrópoles, nas grandes metrópoles, a gente não se sente tão incluído e, quando acaba sendo incluído, é por projetos assim, que, de certa forma, são alienígenas à nossa realidade. E a gente realmente anseia que a gente seja ouvido nessa questão. passar aqui. Só pedir para... Tem mais dez? Não, aqui. É aqui. Aqui na frente. Só para poder ser mais sintético, porque a gente tem mais dez pessoas para poder perguntar. A gente vai fazer agora um fluxo. Vamos fazer seis, depois a gente terminar. Sim, claro. Só para ser mais sintético, por favor, na pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Cleiton Marinho. Estou conselheiro federal pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas. E aí eu tenho uma pergunta que eu havia anotado aqui para a Alessandra, que é a seguinte, contextualizando rapidamente também, a gente tem tratado muito, falado muito, sobre o preço da terra. E o valor da terra dentro das cidades, dentro dos centros urbanos, ele vem aí em constante crescimento, em constante inflação. Com a apresentação do programa, eu vi que vocês adotam o valor base, no caso do Rio Grande do Sul, de 200 mil reais. E aí eu queria entender qual é a relação do programa com o mercado imobiliário nesse processo, já que, com o preço da terra, essas ocupações, esses novos imóveis que precisam ser construídos, eles são construídos cada vez mais afastados, mais periféricos das áreas de infraestrutura. E aí entender também, dentro do programa, como foi tratada a questão macro-urbana, porque a gente trata moradia, trata unidade habitacional, em assentamentos, condomínios, conjuntos habitacionais, e cada vez mais distante, mas volta a questão que foi bem explanada pela deputada Erika Cocay, que é o direito à cidade, o direito à utilização de equipamentos urbanos. Então, como que o programa também tem trabalhado essa relação macro-urbanística? Bom dia a todos e a todas. eu sou Eduardo Fajardo, estou como conselheiro do CAL-MG e da CEPOA, já fui conselheiro federal, e participei muito de todo esse debate, essa longa presença do CAL, ele se fazendo presente na luta social do país, que isso é importante. Há muitos anos, quando eu entendi a área do CREA, na Açoei, eu vi um advogado da OAB, ele comentando, inclusive, se jactando, dando conselhos ao CREA a participar mais da vida da nação, por isso que a OAB tem essa participação, esse conhecimento popular, que é um fato, para o bem e para o mal, a OAB, sem participar nos destinos da política do país. E eu vejo o CAL cada vez mais presente nisso, não tenho dúvida. De maneira até veloz, nós temos acumulado informação sobre a habitação, vai ser demonstrado, observatório, etc. e tal, cada vez mais presente. Eu já fui contemplado várias vezes, os meus antecederos, inclusive do companheiro do Amapá, sobre a questão da arquitetura regional, mas não posso me furtar a fazer um pequeno comentário, que eu disse que a luz lá é cara, a gente sempre lembrar que é o resultado de uma privatização, não estou querendo ser panfletário, não, mas é uma coisa que tem que ter em mente disso, inclusive, e da empresa lá causou problemas graves durante mais de um mês com força de energia. Então, eu sempre estou atento como cidadão aos caminhos que a gente toma. Além do mais, no caso, eu queria fazer antes mais nada também, aproveitar, já que fui contemplado, mas não podia me furtar também, de fazer um comentário da deputada, era o Cocai, que ela fez uma metáfora que eu achei muito interessante, que a gente não conhecia, não podia ter licença para usar, porque ela disse que o luto da senzala é de ter habitação decente para todos e o acesso à cidade para todos com seus equipamentos. Isso é que nós estamos lutando, que o carro luta, e a gente tem que contar exatamente isso, o meu alívio, não vou ser panfletário, partidário, é um alívio que tem um governo hoje que procura estar junto com a população nessa tragédia, que aliás, a gente tem que lembrar também que ela não é provocada só por interpédios, não, pela negligência do uso predatório do campo e da negligência da administração. Uma mera compota que não teve a devida manutenção causou inundação na parte de baixo da cidade, como é sobejamente sabido. Então, seriam os comentários que a gente tem que estar em mente, sabe, que a gente faz, a gente procura lutar, mas tem que ter as contrapartidas da gestão, do poder executivo, no nosso caso, do poder legislativo e até do poder judiciário. Mas a pequena pergunta que eu queria fazer, que me sobrou, é mais uma curiosidade, quando você disse que 70%, quando vocês perceberam que o centro da declaração era unifamiliar, desculpe, é ignorante, eu não entendi qual a comparação que eu achei interessante, que exatamente, com de cruzudados, a gente vai perceber que são as falcatruas. E uma pergunta também do nosso co-irmão, como o calo tem que se fazer presente, parece que está tendo um diálogo cada vez mais, porque o calo está metendo o pé na porta mesmo, inclusive, antes do governo de tomar a posse, nós procuramos ver lá do grupo do governo, o calo, ele se convidou, e esse é o papel mesmo, desde lá de trás, para demonstrar que nós, arquitetos, não somos donos do saber, mas nós temos o saber sobre a questão, estamos fazendo o presente. E a pergunta é a seguinte, o CREA também, como co-irmão, o que é? É a presença, tem que ser, é arquitetura, é engenharia, tem que ter. O CREA também está participando disso daí, exatamente dessa frente, porque aqui nós temos que andar juntos, então é uma pergunta prosaca que eu faço, já que eu fui atendido para os demais, mais complexos, mais de dados. Obrigado pela atenção. Olá, bom dia a todos e a todas, eu sou o Paulo Soares, sou chefe de gabinete do Caldo Rio Grande do Sul, e também sou um dos coordenadores do gabinete de artes. A minha pergunta é para a Alessandra, até primeiro queria cumprimentar e a organização trazer os dois diretores aqui, é muito importante vocês estarem aqui e trazer essas informações para nós. Mas a pergunta é, indo um pouco na linha do presidente Tiago aqui do Caldo da Bahia, da questão da artes, vou voltar a esse tema, porque nós, no Rio Grande do Sul, quando tivemos a enchente, logo em seguida criamos um comitê, estou aqui ao lado da presidente Andréia, aqui também do Pueblo, do Caldo Rio Grande do Sul, e criamos um comitê, e lá nós elaboramos uma proposta de criação dos escritórios públicos de assistência técnica para atender às demandas das populações que teriam que reconstruir as suas casas. Essa proposta nós encaminhamos à Secretaria de Reconstrução, do ministro Pimenta, e a gente entende que o escritório seria uma grande solução, e fiquei feliz que já tem o FINIS sendo usado para a questão da reforma, do FINIS, e nós entendemos que o escritório é, digamos, a possibilidade dessas prefeituras prestarem assistência técnica. A proposta era que o governo federal financiasse a implantação desses escritórios nos territórios e que fossem contratados, além de outros profissionais, mas, sobretudo, os arquitetos, para prestarem assistência técnica para essas famílias que vão reformar as suas casas. Então, na realidade, se a gente for pensar em termos de recursos, são recursos muito pequenos que o governo federal deveria aportar para os municípios para que criassem a capacidade de inteligência para esses municípios. O que a gente tem visto lá, além de todo o esforço de reconstrução, é que as prefeituras não têm técnicos suficientes para prestar esse tipo de assistência técnica num momento em que estão envolvidos com uma série de outras questões de reconstrução da cidade. Então, essa proposta seria uma forma do governo federal implantar, de fato, assistência técnica, subsidiando os municípios a comporem equipes de profissionais. Então, a minha pergunta é nesse sentido, Alessandra, se, nesse sentido, que você mostrou ali, que o Fundo Finis vai aportar recursos para 2 mil unidades de reforma, se não seria possível a gente implantar via governo federal esses escritórios, implantando 4, 5 escritórios nas regiões atingidas, nós estaríamos atingindo milhares de famílias e seriam assistências técnicas, de fato, ou seja, diretamente para aquelas pessoas que vão precisar reconstruir as suas casas. Muito obrigado. Agora, se puder, Paulo, só passar para o presidente Camila, e depois, atrás de você, presidente, a colega de São Paulo, aí a gente faz esse bloco de resposta e depois a gente retorna. Está bem. Bom dia a todas e todos. Camila, estou presidente do CAL São Paulo. Vou reforçar aqui a última pergunta, a última fala, na verdade, também do presidente Tiago. a gente vem acompanhando as discussões, a elaboração ou retomada das políticas públicas urbanas, habitacionais, pelo governo federal. Os colegas vêm apresentando isso e têm sido muito parceiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo nesse sentido. E há a evidente necessidade de escalar as soluções. A gente entende isso considerando o contexto do nosso país, das demandas do nosso país. Então, as soluções, elas precisam ganhar escala. isso, inclusive, foi muito discutido em novembro, quando fizemos aquele seminário do IPEA, que participamos, inclusive, todos, a maioria que está aqui. A minha pergunta vem justamente nesse sentido de como é que a ATIZ entra na política pública. A gente sabe que a Secretaria Nacional das Periferias vem trabalhando ou enfatizando a participação das organizações da sociedade civil, das OSCIs, por meio do programa Periferia Viva. A gente entende que as OSCIs, e aí acho que a gente tem a experiência do próprio CalBR, que vem mapeando no observatório, um piloto importante de mapeamento das OSCIs que atuam com habitação de interesse social, que elas têm justamente essa possibilidade de ser um canal de atuação para os profissionais de arquitetura e urbanismo, qualificando os processos que se dão no território. Muito embora as soluções sejam escaláveis ou precisam ser escaláveis, e por isso a gente vem assistindo o cartilhamento dessas soluções, tanto as soluções de habitação, historicamente, a gente tem elas cartilhadas, mas também agora, mais recentemente, as soluções urbanas, se sustentáveis, Tiago, ou se soluções baseadas na natureza, enfim, a gente vem assistindo o lançamento de um conjunto enorme de cartilhas com soluções, com orçamento, para facilitar o acesso por parte das prefeituras e entendendo que talvez os arquitetos urbanistas pudessem ser inseridos na política por meio da assistência técnica, qualificando a utilização dessas soluções, em princípio, cartilhadas. Então, é aqui, pensando um pouco como o colega Tiago, qual é o lugar da TIS nas políticas públicas, se a gente vai continuar precisando, precisar cavar o espaço dos arquitetos em toda e qualquer política, a gente está sempre cavando assistência técnica nas políticas que são lançadas, e retomar a pergunta do Tiago, que eu não sei se foi contemplada, não ouvi a resposta, com relação ao Fundo Nacional de Atis, que, de fato, regulamente ou ajude a regulamentar a lei, implementar a lei de Atis, que já completa 15 anos. Obrigada. Ela, a gente pode fazer e a gente termina esse bloco. Bom dia. Gostaria de agradecer a Alessandra Rodolfo pela apresentação, pelas informações que vocês trouxeram. Meu nome é Tatiana, eu sou conselheira do Calção Paulo e estou coordenadora da Catis. A minha dúvida, na verdade, nós temos, então, o programa Minha Casa Minha Vida, todo reformulado, trazendo a questão das melhorias habitacionais, e temos a Secretaria de Periferias, com Periferia Viva, e também o programa Regmel, que trouxe a questão da regularização fundiária com melhorias habitacionais. Porém, o Regmel, ele exclui, ele não possibilita áreas de risco, pelo menos nessa primeira versão que foi lançada. A minha pergunta é se existe alguma possibilidade, por exemplo, uma regularização fundiária em uma área de risco, que precise de um reassentamento de uma parte para conter o risco. Se existe a possibilidade desses dois programas se integrarem em algum momento para que o município consiga fazer a regularização de onde é possível com o reassentamento por meio do programa Minha Casa Minha Vida. É isso. Obrigada. Bom, vou começar na ordem, então, com a pergunta com as questões do Ronaldo. Eu vou reforçar de novo, eu só trouxe o Rio Grande do Sul, tem muitas outras discussões e questões do Minha Casa Minha Vida Novo que vem acontecendo nos últimos, no último ano e meio, quase dois anos, com a retomada do Minha Casa. E aí, eu queria fazer um comentário que, assim, o meu ministro, Jader Filho, ele é do Pará, se tem uma coisa que ele nos faz refletir, é sobre a situação amazônica e as questões do Norte. Então, assim, a gente tem discussões e implementações em relação a isso. Eu vou começar por alguns exemplos. Primeiro, por exemplo, teve uma reestruturação em relação aos subsídios do financiamento habitacional. Saiu até recentemente na Folha, reportagem que a gente nem achou tão interessante pela forma que coloca, dá uma simplificada bastante na história, de como a gente conseguir deslanchar a questão do financiamento habitacional. A gente sabe que a solução estrutural da habitação no Brasil passa pelo crédito. Não há subsídio suficiente e para focalizar subsídio e é uma das belezas do Minha Casa Minha Vida é ter criado um mercado de habitação popular e é um dos créditos mais acessíveis do mundo. A gente é case pro mundo de acessibilidade de crédito e de subsídio cruzado dentro do crédito. Então, eu gosto sempre de reforçar isso porque a gente gosta muito de OGU, mas o OGU é finito, as demandas numa sociedade desigual como a gente são imensas. Então, para a gente conseguir focalizar em quem realmente não pode, a gente precisa ter uma política de crédito muito forte. Então, isso foi uma das ações grandes que a gente teve recentemente no Minha Casa Minha Vida em relação à reestruturação do subsídio na região norte para dar fôlego para o FGTS lá porque acaba que a região norte e nordeste também, mas norte ainda mais, com uma dependência muito forte dos subsídios total e a gente sabe que isso é limitado. E aí, eu vou entrar nas outras questões que você colocou da região norte porque a gente tem uma discussão que vem evoluindo e que se reflete muito nas novas especificações do Minha Casa Minha Vida em relação à norma de desempenho, em relação às regiões bioclimáticas, à adequação das regiões bioclimáticas. Então, hoje em dia, você tem uma série de comprovações, não vou mentir que tem muita grita de construtoras, do setor produtivo em relação ao nível de exigência que a gente está fazendo hoje nas especificações do Minha Casa Minha Vida, mas elas vieram exatamente de soluções que foram se mostrando não adequadas nas primeiras fases do programa. Provavelmente, você estava visitando, até porque a segunda fase ainda está em contratação, a terceira fase ainda está em contratação, você estava visitando programas ainda da primeira fase que teve uma onda de paredes de concreto muito grande, isso foi uma das grandes críticas, que a gente é muito incrementalista, a gente tem que ir aprimorando. Em relação à energia elétrica, foi regulamentado recentemente, eu queria destacar também a questão da fotovoltaica no Minha Casa Minha Vida, então, saiu um decreto autorizando isso e fazendo essa relação com a ANEEL, com as concessionárias, e agora está em fase de regulamentação infralegal para a gente poder implantar nos novos conjuntos que estão sendo contratados agora. E aí, eu vou fazer uma fala já juntando um pouquinho com a questão do Clayton, que colocou as questões do preço da terra, de localização, você colocou em relação aos equipamentos públicos. Eu vou discordar de você em uma fala cada vez mais distante. Essa foi sempre uma das grandes críticas do Minha Casa Minha Vida e foi uma das coisas que a gente entrou mais fortemente. A gente sabe que é muito difícil de cravar parâmetros em nível federal para cidades tão dísperas, um Brasil tão grande, tão regionalizado, com 2 mil municípios, 50 mil habitantes, regiões metropolitanas gigantescas, não sei o que, sei lá, décima cidade maior do mundo. Então, a gente tem de um tudo. E aí, a gente cravar parâmetros de equipamento social, de localização, desde o ar-condicionado de Brasília, não é simples. Mas a gente vem tentando fazer porque, na primeira fase do programa, isso era delegado totalmente ao município e a gente viu que não deu certo, infelizmente. E a gente teve que ir prendendo cada vez mais esses parâmetros. E uma das coisas que a gente conseguiu, finalmente, na terceira fase do programa, foi criar subsídio-localização. A régua está alta, altíssima? Não. E o pouco que subiu já está a grita geral. Mas, assim, a gente está subindo, tem que ir subindo o sarrafo aos poucos para conseguir, cada vez, a gente diminuiu o tamanho dos empreendimentos e subiu o sarrafo em relação à necessidade da infraestrutura existente, aos equipamentos públicos e fez diferenciação de preço do que a gente chama de terreno... Qual é o nome oficial? É porque a gente brinca que é o standard e o simples, mas não é esse o nome oficial. É o superior e o mínimo. É o terreno mínimo e o terreno superior. Que aí a gente paga 10% a mais no empreendimento que está melhor localizado. Então, assim, essa é uma preocupação do programa. A gente vem apertando os parâmetros, só que a gente também tem essa dependência dos municípios em relação ao que aprova, aos seus parâmetros urbanísticos também, porque se a gente sobe o sarrafo demais, a gente inviabiliza em muito município. E a gente, às vezes, acentua muito fortemente desigualdades regionais quando a gente faz isso. Então, a gente faz isso com muita parcimônia e com muita escuta e apertando esses parafusos, mas a gente precisa de política local de uso do solo, precisa de legislação urbanística local, que é constitucional do município, atuando fortemente, porque o Minha Casa Minha Vida é um instrumento de financiamento. Então, assim, a gente ter esse nível, eu vou ser muito sincera, de uma opinião muito pessoal minha, a gente ter esse nível de especificação que a gente tem hoje, a gente teve que fazer, porque, para proteger, digamos assim, o programa, para melhorar o programa, mas o correto, corretíssimo, na minha opinião técnica, era a primeira versão que a gente soube que não deu certo, então teve que ser melhorada, que era isso ser remetido ao nível local. Só que, infelizmente, saíram muitos desvios da curva e aí a gente teve que regulamentar coisas mínimas em nível federal, com o perigo de, muitas vezes, errar regionalmente. só falar um pouquinho da questão que você colocou, do cadastro, quando eu falei do 70% unifamiliar, é que a gente está usando um cadastro que ele é autodeclarado, então, infelizmente, a gente trabalha ainda numa cultura no Brasil, tem uma questão cultural, tem uma questão do desespero, eu entendo também pelo que as famílias estão passando, o que aconteceu? Vocês são uma família, você declara um CPF se diz unifamiliar, a sua esposa declara o CPF diz unifamiliar, a sua filha, a maior de idade que mora com vocês, vocês ainda são um núcleo familiar, se diz unifamiliar para ganhar três benefícios, e a gente tem que ter esse cuidado de não dar três benefícios, três casas, então, assim, o que está sendo feito é um cruzamento com bases nacionais que a gente consegue, a gente, o governo federal, consegue identificar que tem declarações, que tem em outras bases que são famílias, que compõem famílias, então, isso é considerado o CPF em... Eles usam um termo específico que eu esqueci, mas que, enfim, já foi achado em outra família, então, você acaba tendo que, você tem que voltar e falar, não me dá a sua composição familiar correta para a gente poder fazer o atendimento correto, porque eu não vou dar uma casa, uma, duas, três casas para uma família que precisa de uma casa. Então, é esse trabalho que não é simples e a gente está tendo um esforço grande, mas eu acho que também é uma oportunidade de avanço no sentido de uma maior automatização e agilidade nos enquadramentos do que a gente vinha fazendo tradicionalmente com as pastinhas do Minha Casa Minha Vida. Em relação ao Atisa, eu acho que eu vou responder mais ou menos as três juntas. A gente teve uma divisão que acabou acontecendo em termos de tipos de ação que vão sendo feitas no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, na minha própria fala, o Estado entrou muito fortemente na questão, estou falando no habitacional, eu não vou saber de todas as áreas, mas na questão do apoio aos municípios para a feitura dos laudos, para a feitura para buscar essas famílias e contratar esses drones, isso, aquilo. A gente entrou com a parte da provisão habitacional, da reposição das casas. Existem municípios que estão fazendo programas de reforma, o governo federal não entrou com o programa de reforma no Rio Grande do Sul. O FINIS que está ali colocado é para reposição de unidades, é reconstrução no mesmo lote, então é a casa do zero. O FINIS tem como item financiável a assistência técnica, então é uma coisa que a prefeitura pode contratar, mas o modelo do fundo é um repasse ao ente público local. Então, a forma de contratação, se por licitação, se por credenciamento de ATI, como que ele vai fazer, é um arranjo local. A gente repassa para o município os recursos com critérios e com limite por família, mas isso é um arranjo local, mas ressaltando que isso é para a provisão. E aí, a Catiana e a Camila falaram da questão, a Catiana foi mais para a questão da periferia, a Camila, eu vou fazer só um comentário, você falou do Fundo Nacional de ATIs, não existe essa figura hoje, isso é uma proposta. O que a gente vê no governo federal há muito tempo já, não das áreas específicas, todo mundo quer um fundo para se formar de seu, a Habitação tem vários, inclusive, e é uma das formas que traz agilidade para a execução. O Faro, o FDS, trazem agilidade para a execução, mas há uma resistência muito grande por questões fiscais em relação à criação de fundo. O único, eu acho que é o tipo de coisa que precisa de campanha, comoção, da sociedade e tal, para que passe algo assim. Mas, eu só faria um apelo com a experiência que a gente tem com o Finis. Um fundo que dependa inteiramente de, eu sei que não é a proposta específica lá, que foi desenvolvida, mas, que dependa inteiramente de recursos orçamentários, ele é um fundo que é bastante frustrante, ele acaba sendo um conjunto de ações orçamentárias. Ele não é um fundo que tenha uma vinculação ou que traga, ou inovações operacionais, porque o Faro e o FDS também dependem de aportes, mas eles trazem inovações operacionais. O Faro, por exemplo, tem dispensa de licitação, o FDS não contrata com ente público, ele consegue contratar com sociedade civil de uma forma muito mais célebre. O Finis não, o Finis é a legislação de repasse na veia, que a gente sabe que é feita para grandes obras, para grandes obras públicas e, quando a gente chega para obras menores, como provisão habitacional, como melhoria habitacional, a gente carrega uma quantidade de legislação que engessa muito a operação. Então, a forma de operação e a composição desse fundo, se vai ter um orçamento vinculado, alguma coisa assim, alguns recursos, ela é fundamental para que esse fundo não seja só mais uma letra morta. A gente vai tentar ser rápido para ter mais a última rodada de perguntas. A Alessandra falou e veio na minha cabeça no mesmo momento quando o Ronaldo nos questionou que a gente, todo momento que a gente vai ter uma decisão sobre essa distribuição de recursos, para onde vai a política, o ministro Jardim do Filho tem colocado esse foco. Como é que está chegando? Está chegando na região amazônica? A gente está conseguindo ter uma distribuição equitativa dos recursos visando o problema? Acho que isso tem sido puxado muito por ele. Isso tem que se ressaltar. A própria Secretaria Nacional de Periferias tem várias ações acontecendo por lá, desde o Plano Municipal de Redução de Risco em Belém, em Manaus, desde obras de contenção de encosta que a gente também tem tocando. Mas, principalmente, e aí queria tocar só nesse assunto, a urbanização de favelas tem entrado e tem entrado numa discussão que a gente tem levado muito em consideração, que é a forma de viver de cada lugar. Levar e entender, muitas vezes, a questão das palafitas como uma forma de viver que você pode qualificar e ser um tipo de urbanização, para a gente também é algo muito caro. Não é transformar um modo de vida em outro que não compete ou que não dá liga para aquilo. Então, acho que, de certa forma, a urbanização de favelas como política tem tido esse respeito e essa flexibilidade para entrar nos territórios da forma como os territórios são. É uma luta, não é fácil, mas eu creio que a gente tem tentado levar dessa forma. Eu queria entrar em uma coisa que tem sido muito cara para a Secretaria também, que é a forma do uso do MIROSC, do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, em que a gente conseguiu soltar o primeiro edital o MIROSC da Secretaria, um edital que a gente tem chamado de Acessoria das Assessorias, que é a assessoria técnica que vai acompanhar os selecionados agora no Programa de Urbanização de Favelas. É um edital que está aberto nesse momento. Então, é algo que tem sido muito discutido. A gente tem grandes representantes dos arquitetos na Secretaria Nacional de Periferias, não só a Júlia Bittencourt, como o Flávio Tavares, estão lá. É uma pauta permanente de como permeia as ações da Secretaria Nacional de Periferias. E, finalmente, o Programa Regmel, que a gente tem discutido agora, que o colega comentou, a gente tem feito uma reformulação, principalmente discutindo o que hoje vai ser o Periferia Viva Regularização e Melhorias. A gente está discutindo agora, eu tenho participado dessa discussão de como inserir no programa elementos de risco, de tratamento de risco, tanto para inundação quanto deslizamento, mas pensando na permanência e na segurança das famílias. E eu vou fazer só um paralelo quanto ao reassentamento, que permeia a contenção de encosta também. Muitos nos perguntam, ah, mas vocês, no recurso que está destinado à contenção de encosta, tem a possibilidade de fazer o reassentamento das famílias? Então, construir as moradias não está vinculado. E por que não está vinculado? Principalmente pelo seguinte motivo, o que chega para nós. Ele faz o seguinte, então, se tem recurso destinado para isso, então, tira todo mundo que morava naquele lugar e assenta todo mundo. Então, você não quer uma política de contenção de encosta, você quer uma política de provisão habitacional, porque você quer fazer uma limpeza de um local e jogar as pessoas para outro local. Então, esse é um elemento que está vinculado à política de redução de risco, pensando em levar a segurança para as famílias lá. Não quer dizer que não tem que fazer reassentamento, não quer dizer que não tem que ter provisão habitacional, quer dizer que a gente tenta tomar muito cuidado em como isso vai estar inserido, principalmente no programa de regularização e melhorias, para que a gente não seja um promotor, principalmente de despejo e remoção vinculado a ele. Então, tenha esse cuidado, tenha esse cuidado das áreas de risco estarem dentro do novo programa e a gente está discutindo agora, de fato, está para sair esse novo modelo que vai se chamar Periferia Viva Regularização e Melhorias. Pessoal, a gente está quase estourando o nosso horário, mas eu queria, a gente tem mais sete perguntas, eu queria pedir escarecidamente para vocês tentarem fazer em um minuto as perguntas, para a gente aproveitar a oportunidade de estar aqui com os colegas do governo federal. Então, vou passar a palavra e pedir encarecidamente que a gente seja bem objetivo nas questões. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Fernandes, sou do Cal Rondônia. A minha pergunta, na verdade, é uma questão, talvez uma provocação ainda maior, seguindo a pergunta do colega do Amapá. É óbvio que a questão do Rio Grande do Sul demanda uma resposta urgente e praticamente imediata a toda catástrofe por conta dos extremos climáticos. A minha questão é, no norte do país, o extremo climático se apresenta de outra forma. A abundância da água lá, ela é conhecida. A gente, sazonalmente, temos as cheias e as vazões. As cheias, nesse momento, a gente passou pela cheia no Rio Acre, que devastou uma parte enorme das cidades de Rio Branco, cidades do interior, em Rondônia, cidades do interior e Porto Velho, em 2012, achei histórica. Mas, agora, sobretudo, uma seca extrema. A minha questão e talvez provocação é qual é a visão do Ministério com a urgência de lidar com isso. E aí eu faço, não propositalmente, mas acaba que sendo uma comparação, não cabe também essa urgência em lidar com a região norte, ainda que tenha uma população menor, mas com urgências iguais, equiparado à urgência do Rio Grande do Sul. E eu pergunto isso porque eu vi, a gente vê de perto. É uma tragédia igual. Aflige tantas famílias quanto. E aí, assim, sem o fatalismo geopolítico, mas parece que não tem a mesma visibilidade. Então, essa é a minha provocação. colega do Paraná ali. Bom dia a todos e a todas. Alessandra e Rodolfo, parabéns pela apresentação esplêndida que nos trouxeram aqui, que nos proporcionaram no dia de hoje. Eu estou coordenador da CEPUA no Paraná e também estou como adjunto na CEF. Eu sei que não foi abordado de forma explícita, mas eu também gostaria de fazer uma provocação em relação às questões de análise. Quando a gente fala dos indicadores do déficit habitacional em relação a esse crescimento desorbitante, nós também percebemos que teve em um momento histórico que ele teve uma leve queda, mas depois ele se manteve sempre em alta e não acompanhando a demanda populacional para a população. Daí fala-se sobre aluguel social, etc., sempre buscando paliativos. E eu gostaria de saber como é levado em consideração o crescimento do déficit habitacional em relação às propostas de governo, como que ela acompanha, qual é esse percentual e quais indicadores poderíamos observar. Porque, como a gente viu a questão da tragédia Rio Grande do Sul, o colega falou aqui também de outras situações, muito bem explanado também sobre a nossa querida Érica Cocay, que abordou sobre a questão da família. Porque, para transformar esses ambientes seguros, resilientes e sustentáveis e trazer, inclusive, a memória daquela foto que foi postada sobre uma habitação social na Alemanha e a que foi apresentada pelo Rodolfo. Então, qual é esse pensamento em relação a essas condições de qualidade de vida da população? Porque muitos dos projetos que vêm, eles vêm somente para remediar, não trazendo uma qualidade habitacional. E que, se estamos falando que é o nosso segundo ventre, ele deveria ter um conforto. Então, essa seria a minha provocação, a minha pergunta, talvez, se tiver alguma resposta. Obrigado. agora o colega de azul ali. Olá, bom dia. Eu me chamo Stelme, eu não sou representante do CAL, na verdade, eu sou representante de uma assessoria. E a minha pergunta, ela já foi parcialmente respondida, mas eu queria colocá-la da mesma forma a partir da perspectiva de alguém que trabalha com assessoria técnica. eu faço o mestrado também lá na UFC e o tema que eu estudo tem a ver diretamente com esse assunto, do Estudo de Soluções de Mitigação de Risco em Territórios Populares, sob a orientação da professora Clarissa Freitas. Enfim, a minha pergunta está relacionada a entender quem é esse profissional arquiteto urbanista que trabalha com a assessoria técnica nesses contextos complexos, de urbanização complexa, no sentido de entender que, como jovem arquiteto, por mais que eu me sinta muito estimulado pelas iniciativas do governo federal, eu sinto que a capacitação do profissional de arquitetura e urbanismo para trabalhar com temas tão emergentes ainda é muito carente, no sentido da formação nas nossas universidades. E, por exemplo, Fortaleza, infelizmente, ainda não tem uma residência em Atiz. O trabalho que são desenvolvidos aqui em Atiz são muito autogeridos pelas assessorias, obviamente, e é um trabalho muito autodidata que a gente vai aprendendo na prática a trabalhar em contextos muito complexos. Claro que a gente tem a parceria dos professores, orientadores, etc., quando possível, mas eu acho que até a pergunta é um apelo também para os demais carros que também não têm residências, porque eu entendo que parte do trabalho de assessoria técnica que são desenvolvidos pelos programas como Periferia Sem Risco, eles trabalham muito em parcerias com as residências. Eu até me perguntava, na verdade, sobre isso, quais são os resultados preliminares desse trabalho que tem sido desenvolvido com as residências, como eles têm se demonstrado bem-sucedidos em relação a incluir a universidade dentro desses trabalhos que são desenvolvidos nos territórios populares. Mas também, eu até estendo a minha pergunta barra provocação para o CAL, na figura do Pedro, de que maneira o CAL pode estimular também que esse profissional de arquitetura e urbanismo que trabalha com a assessoria técnica possa ser capacitado, principalmente nessas UFs, nos territórios que não têm as residências, para também, talvez, estimular que as universidades criem residências ou até que o poder público consiga construir iniciativas de formação e capacitação desses profissionais que, em sua maioria, são jovens arquitetos no começo da sua carreira profissional e que têm o interesse de trabalhar com temas que são tão complexos como o caso das soluções de mitigação de risco. É isso. Pedi até para ajudar, colega, se vocês puderem passar. Ah, só um parênteses, que eu esqueci de falar, eu trabalho no quintal coletivo. Ok. É lá no final, na última fileira, o presidente Odilo. Só aproveitar, na verdade, a provocação e a presença de todos os CALF aqui, então, para eles pensarem agora internamente, tem diversos coordenadores aqui, conselheiros, para levar para os seus plenários essa reflexão. Acho que é importantíssimo aqui, colocado pelo colega. Então, aproveitar aqui, na verdade, você falou que não representa o CALF, mas tem aqui diversos colegas aqui prontos para poder levar essa demanda para seus UFs, e aí, como conselheiros, trazerem e formular essa proposta. Eu queria aproveitar e saudar a todos aqui, em nome dos cearenses que recebemos a vocês todos no evento. Eu sou Odilo, sou presidente nacional licenciado do Instituto de Arquitetos do Brasil, queria dirigir uma pergunta para os nossos colegas do Ministério. Em 2007, a população brasileira de 190 milhões de habitantes tinha um déficit habitacional de em torno de 5,6 milhões de habitações, que equivalia a aproximadamente 10% da total de habitação. em 2024, 2007, porque é o período que começa a Minha Casa Minha Vida. Em 2024, a população brasileira de 220 milhões, nós temos um déficit de 6 milhões de habitação, próximo dos mesmos 10%, 8,3%, e nós investimos, o Minha Casa Minha Vida investiu 700 bilhões, aliás, investiu 700 bilhões para construir cerca de 7 milhões de unidades, se não me falha a memória. Ou seja, eu queria uma reflexão sobre que ações, que medidas, acho que já foi perguntado pelo colega aqui anteriormente, que medidas de acompanhamento de redução do déficit o Ministério pretende fazer e que, e se o Ministério também tem no seu radar o fato de que você, com o dinheiro de uma casa nova, você constrói faz de 5 a 7 melhorias habitacionais. E que solução o Ministério tem também no seu radar para evitar as cidades periféricas que, grande parte, as cidades do Minha Casa Minha Vida que, grande parte, têm sido ocupadas ou dominadas por segmentos do crime organizado. Então, é um desafio grande, a gente sabe, mas eu queria aproveitar a presença dos colegas do Ministério aqui para a gente fazer uma reflexão sobre essa coisa ao longo do tempo. Nós vamos gastar mais 700 bilhões de reais e não resolver o problema da moradia ou nós vamos buscar formas mais efetivas e mais inteligentes para resolver o problema da moradia de uma forma mais definitiva. Obrigado. Obrigado. Tem aqui agora o colega também do Ceará, Herisson. Bom dia, já boa tarde, todo mundo na hora do almoço, cansado, mas, Herisson, sou conselheiro estadual do Ceará, sou coordenador da CEPUA. Queria parabenizar os colegas servidores públicos, a gente entende, também sou servidor público, e a gente entende que a gente não dá conta de tudo o que acontece no nosso órgão. considerando que vocês são representantes do governo federal, especificamente do Ministério das Cidades, de uma secretaria importante, que é de habitação, e uma nova, que nesse processo de reconstrução acho que é importante colocar a periferia dentro da agenda de política pública. A gente entende que periferia é a grande parte das cidades. E o colega falou que tinham dez pessoas na minha frente, e eu fiquei aqui, não, não é possível que não vai aparecer, não é possível que não vai aparecer. Se aparecesse, eu não ia fazer a pergunta ou iria fazer de outra forma, mas não apareceu. E eu fiquei um pouco angustiado porque a gente teve uma fala do Poder Público, o Executivo Federal, e essa palavra não apareceu. E é uma palavra que está esquecida de alguma forma desde 2008, 2009, quando apareceu Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, Reconstrução, que tem a ver com a capacidade do Estado de planejar. O Planab, a gente entende até que tem havido uma movimentação junto, acho que, o IPEA, o FRJ, enfim, de tentar retomar a ideia de um plano nacional de habitação, mas é que várias pessoas, vários colegas, arquitetos, não arquitetos, enfim, colocaram as angústias, preocupações, questões associadas à política habitacional. Mas aí a minha pergunta é como é que tem sido a visão nesse processo de reconstrução? A gente entende que é um ano e meio só de retomada do Ministério das Cidades. Como é que tem sido colocado dentro do radar do Governo Federal, especificamente do Ministério das Cidades, a retomada de um instrumento importantíssimo que, infelizmente, foi abandonado? A gente pode passar aqui a tarde toda falando sobre Minha Casa Minha Vida, mas que ouve essa questão. Ele sobrepôs Minha Casa Minha Vida e sobrepôs o Planab. Então, tem a ver com a TIS, tem a ver com o plano emergencial, tem a ver com uma série de outras questões, mas a minha pergunta é qual é o lugar do Planab dentro da agenda política do Governo Federal. Agora a deputada. Aqui, a deputada. Eu penso que o novo Minha Casa Minha Vida tenta resolver um problema que tem muito respeito à mobilidade urbana. A cidade, em verdade, não é organizada, é com centralidade nas pessoas. então, você tem mais disponibilidade de transporte, por exemplo, para ir trabalhar do que nos finais de semana, que não tem disponibilidade de transporte para o lazer, para a cultura. Isso é um transporte que também é um transporte sofrido, é um tempo roubado, que as pessoas não estão no transporte tendo disponibilidade de ler, de fazer outras atividades. Então, portanto, é o massacre dos corpos. E os corpos, a mobilidade urbana a serviço da exploração dos próprios corpos. Acho que é muito importante essa proximidade da moradia com as outras funções humanas. A cidade tem que ter lugar de credo, lugar de escola, enfim, de trabalho, enfim, para que você possa resolver ou para que você possa eliminar esse nível de massacre dos corpos, que é, via de regra, a mobilidade, organizada para a exploração e não para as diversas atividades. E, por fim, dizer que penso que é muito importante que nós tenhamos uma política pública para as atividades, porque, inclusive, eu acho que teria que ter um condicionamento do repasse de verbas a determinadas premissas. Recentemente, eu ouvi a sanção pelo governo Lula de um programa de enfrentamento à violência doméstica, onde você, colocava para os estados a necessidade de, para receber repasses de recursos, você ter determinadas premissas. Obviamente, premissas mínimas que cabem à autonomia do próprio município e do estado estabelecer as suas próprias políticas. Mas eu penso que tem que fazer isso. Você tem a assessoria, a assistência técnica rural, por exemplo, que possibilita, inclusive, que a comunidade tenha contato com os profissionais. A comunidade tem que ter contato com os arquitetos urbanistas e você tem que ter esse processo como política pública, que mitiga riscos e, ao mesmo tempo, o risco, como dizia a nossa presidente, da própria autoconstrução. E aí, nós estamos falando de uma habitação que, como ela disse também, resgata a própria autoestima. O povo com autoestima, ele é difícil de ser dominado e explorado. Então, resgatar a autoestima do lugar que você mora, da cidade, para ter sentimento de pertença e sentimento de cuidado com a própria cidade, que pressupõe escutar a própria população como, em verdade, é uma compreensão do governo federal, que enfrenta, inclusive, o negacionismo ambiental. Nós viciamos, no período anterior, um profundo negacionismo da realidade e negacionismo ambiental também. E, neste sentido, é muito importante que nós tenhamos a valorização e transformação em política pública das atividades, inclusive, com a introdução nos currículos escolares, das faculdades, enfim, uma série de políticas nesta perspectiva, com o escutar ativo da própria comunidade. Ir, para me calar, eu não entendo essa coisa da caixa, porque também não sei se isso... É de que você possa fazer avaliação virtual. Então, assim, quando você faz avaliação virtual e não avaliação presencial, você tira a avaliação do imóvel, você tira o que significa o imóvel em um contexto. Ele não é só o próprio imóvel, ele está em um contexto, ele tem um arredor, ele está como construtor não só da autoestima, como também da própria cidade. E, por isso, é muito bom que eles sejam bonitos. Eu lembro que as estruturas prisionais, por exemplo, os antigos manicômios que, de alguma forma, sobrevivem no nosso país, de outra forma, eles são sombrios, são feios, são frios. e esta participação dos profissionais de arquitetura e de urbanismo, ele também resgata a beleza, porque todas as pessoas têm que ter direito à beleza, à estética da vida e não à estética da barbárie. Vou ser rapidinho. Denise Vogel, conselheira federal suplente pelo Rio de Janeiro. Alissandra, parabéns, toda a sua fala foi perfeita, uma apropriação muito clara sobre os problemas e, com certeza, o que vocês estão fazendo é um apagar de incêndio com maestria. E a gente sabe que não dá para trabalhar apagando incêndio permanentemente. O planejamento é cada vez mais importante e, como bem a gente colocou, o nosso DNA é a organização do espaço planejado. Eu queria só fazer uma colocação e ver qual é a toa a opinião sobre isso, colocando luz no que o Estatuto da Metrópole traz em cima de um problema de áreas conurbadas. A gente sabe que os problemas sobre as funções públicas de uso comum são muito difíceis de serem resolvidos no Brasil, até porque a lei de consórcio é linda no papel, mas ninguém quer pagar a conta do outro. Então, assim como a gente tem uma experiência muito bem sucedida, creio eu, no que tange a saúde, o SUS é um exemplo, salvou muitas vidas na época da pandemia, eu penso que o SUS da moradia cada vez está mais perto da gente pensar em estudar soluções consorciáveis para a questão dos programas habitacionais de baixa renda. Até porque, quando nós temos os grandes acidentes das catástrofes socioambientais, as áreas não têm limite, não há muros das áreas que são afetadas sobre as grandes áreas de inundação. O processo de conurbação mostra isso, trabalhar muito longe ou ter que, de alguma forma, resolver esse problema da moradia. Então, para fechar, que experiências hoje a Secretaria Nacional pode relatar em termos de uma perspectiva de consorciamento de serviços habitacionais e de programas habitacionais para as áreas conurbadas? E parabéns mais uma vez. Bom, Lisa, Universidade de Brasília, Laboratório Periférico e Residência CTS multiprofissional. Eu não podia deixar de falar porque o Rodolfo falou, não queria ocupar a vaga dos conselheiros, mas, como o Rodolfo falou várias vezes, citou o trabalho que a gente tem feito, então, eu achei por bem falar. Mas, primeiro, eu quero dar os parabéns. Alessandra, eu acho que é muito difícil o que você está fazendo, concordo com a conselheira ali. A gente gostaria que fosse muito mais integrado, e eu estou querendo até sugerir por que o Brasil não aproveita para decretar a lei que a França adotou de a lei relativa à solidariedade e renovação urbana de que todas as cidades e bairros com 50 mil habitantes tivessem a cota de 20% a 25% para habitação social em qualquer lugar. Então, o Estatuto da Cidade não consegue aplicar a função social por causa dos planos diretores, que a especulação imobiliária toma conta. Então, o que a gente está esperando? Eu participo de várias audiências públicas no Distrito Federal e tudo se esbarra na questão habitacional. A questão do risco, Rodolfo, a gente já discute isso várias vezes. As pessoas vão para as áreas de risco porque não tem oferta habitacional nas áreas onde estão mais seguras. Então, é só assim para... E amanhã, gente, eu vou parar de falar aqui, eu vou falar do periferia sem risco e do periferia viva, da residência, eu não vou tomar tempo agora não. Obrigada. Vixe, são muitas. Segura meu tempo aí, porque eu sou prolixa. Vou na ordem de novo. Felipe, a seca extrema, a gente está ciente do que está acontecendo, entendo eu, eu posso estar errada, a gente pode conversar de novo, a gente ainda não foi demandado em termos habitacionais para isso. A gente sabe que tem questões relacionadas à drenagem, à mobilidade, e aí eu vi algumas questões em relação aos rios que secaram, então as pessoas não conseguem se movimentar porque elas se movimentavam de voadora e tal. Então, assim, eu não sei dizer, eu sinto muito, se tem outras áreas do Ministério que lidam com... Aí, fazendo uma autocrítica, uma autocrítica burocrática, infelizmente, a gente, até para dar conta do caminhão de coisas, mas a gente acaba sendo muito pouco integrado, como a Lisa colocou, e a gente acaba, às vezes, não sabendo tudo que os coleguinhas estão fazendo, eu descobri várias coisas, a periferia até tem uma atuação próxima à nossa pela natureza, então a gente acaba sabendo bastante um do outro, mas se tem outras ações no Ministério sendo pensadas para isso, eu, infelizmente, não sei dizer. A gente ainda não foi acionado em termos habitacionais, até porque eu acho que, num caso como esse, quando a gente é acionado, a gente cai exatamente naquela questão que ele colocou, a gente é muito acionado para as questões das, quando não houve a destruição, claro, a reconstrução pode ser no mesmo lugar, mas, num caso desse, seria para uma realocação, será que é o caso? Aí tem que ter toda uma discussão em relação a como que esses rios vão se comportar, se é possível resolver isso com... É uma reflexão aqui sem... Assim, sem uma discussão interna, mas, sabem, se outras áreas do Ministério estão discutindo isso, estou falando só pelo lado da adaptação. aí eu vou entrar na questão do indicador que tanto o César quanto o Odilo, Odilo, Odilo colocou, assim, a gente tem que tomar muito cuidado de achar que o déficit é indicador de programa, tá? Déficit habitacional não é indicador de programa. Não dá para falar déficit habitacional sem entender os seus componentes, o que compõe o déficit habitacional. O déficit habitacional, ele fala de problemas de moradia que têm soluções diferenciadas, ele capta problemas diferenciados, ele capta problemas de deterioração de imóveis a pontos de não ter como se precisam da sua reposição, ele capta problema de incremento de estoque, aí sim, de provisões habitacionais que precisam ser feitas e ele capta um problema de renda que chama-se ônus excessivo com aluguel. Então, assim, se a gente precisa olhar internamente o déficit habitacional para saber como ele se comporta e não só pegar o número geral dele. Por quê? Porque se a gente pega, a gente conseguiu manter estável todos os componentes menos o ônus excessivo com aluguel. O ônus excessivo com aluguel, ele foi passando nos últimos tempos de 30%, hoje está em 52%. Então, é um problema. Por que a gente nunca optou de tirar isso? Porque é um problema habitacional. é uma coisa que a gente nunca conseguiu encarar, que não é simples de encarar, porque vai se falar em regular mercado, regular mercado de locação. Não é um terreno simples de entrar, não. Mas, no mínimo, aponta para a gente outras, como a gente está fazendo agora no Novo Minha Casa Minha Vida, para alocação social, empreendimentos públicos, com a produção por PPP, mas empreendimentos públicos de locação social. Então, ele aponta para as soluções habitacionais possíveis. Mas, a construção, o incremento de estoque, ele não é único. Então, você precisa olhar para o comportamento e a gente precisa olhar para um outro indicador que é fundamental, que chama-se demanda futura, que não é só o incremento da população. As famílias estão cada vez menor, em que pese a história do 70% unifamiliar, que ainda não é onde chegamos, mas a gente tem sim cada vez mais famílias unifamiliares, cada vez mais desmembramentos e a gente tem uma demanda por unidades habitacionais, por unidades domiciliares, cada vez, muito mais cima por questões culturais, por questões do que é a família, isso vem se transformando muito fortemente na sociedade. Famílias cada vez menores e cada vez mais desmembradas, cada um buscando sua própria unidade, então, a demanda futura é muito acima do que o crescimento populacional. Então, o Minha Casa Minha Vida entra com isso, ele entra em alguns componentes do déficit e aí a questão, por exemplo, do ônus excessivo, a gente tem questões de distribuição de renda, de política de renda, questões de aluguel, de mercado local, que extrapolam a construção de unidades e o Minha Casa Minha Vida e a demanda futura, que se não for, ela é importante porque se a gente também não produzir novos estoques, essa demanda futura é empurrada para inadequação ou para o déficit. Claro que a gente está falando, a demanda futura vem de todas as rendas, tem uma parte que é acesso ao mercado, tudo bem, tem que manter o mercado funcionando, o mercado de crédito imobiliário, mas tem uma parte que a gente precisa dessa provisão. Então, quando a gente olha de uma forma mais ajustada, mais completa para o que são os indicadores da habitação, sim, o Minha Casa Minha Vida tem um efeito gigantesco, não dá para fazer um card, um meme, o déficit aumentou, o Minha Casa produziu, o déficit é tanto, o Minha Casa é tanto, então, o Minha Casa não tem efeito. Precisa ir mais profundo no indicador, no indicador do déficit, na demanda futura, em outras dinâmicas da sociedade para a gente entender o impacto do Minha Casa Minha Vida na sociedade brasileira. E aí, eu também vou fazer um outro, em que pese ele não ser um indicador de programa e muitas vezes ser tratado assim, ele é um indicador de problema fundamental e que nos coloca na agenda há décadas. Então, o César perguntou como isso influencia recursos, como é que o governo federal, a gente ter um indicador com mais de 30 anos como déficit habitacional, que a sociedade entende o que é, porque o que forma agenda é a sociedade entender o que é. E eu acho isso, fazendo uma provocação, um grande desafio da TIS. A sociedade, entender, a sociedade, que eu digo, a Folha de São Paulo, quem lê, as não sei o que, a bababã, não só às vezes só quem está ali no problema. Entender o que significa e entender o que traz. Entender na pele e isso. Então, e demandar por isso. o meio ambiente foi brilhante na construção da agenda desde a Eco 92 nisso. E se a gente tem poucos, mas tem avanços, é porque a área ambiental foi muito mais eficiente nisso do que a nossa área urbana, fazendo como autocrítica também. Então, o déficit é fundamental. Vou dar um exemplo, por exemplo, a mobilidade que a deputada Érica colocou aqui. Ela, nos últimos anos, tem feito um esforço gigantesco em relação à junção, porque ela percebeu que ela tinha uma dificuldade de disputa por recursos, porque, apesar de todo mundo, estou preso no trânsito, estou isso, na hora da disputa lá federal, mas que problema exatamente você vai enfrentar? Qual o seu número? Qual? Não tinha para apresentar. E aí, eles fizeram um esforço grande, fizeram parcerias, fizeram parcerias, acho que foi com a Fiocruz, não lembro, mas montaram um painel de indicadores e isso coloca a política pública em outro lugar. Indicadores importam e importam muito, mas também é preciso entendê-los para, às vezes, não jogar a criança fora com a água do banho. A do Stelmar foi para o Rodolfo. Do Odilo, eu só complementaria a resposta em relação à questão dos crimes organizados. Isso é um debate muito grande que a gente tem, que a gente tem que tomar cuidado com culpabilização. Problemas da sociedade brasileira que, muitas vezes, isso vale para os equipamentos públicos, para, às vezes, não ter a suficiência de equipamentos públicos. Às vezes, a gente exige do programa habitacional uma presença maciça de equipamentos públicos que, infelizmente, a maioria das cidades brasileiras não consegue dar, especialmente nas suas periferias. Então, os problemas são integrados e não é uma política pública que resolve. Então, não adianta você olhar e falar assim, então, a habitação tem que passar a pagar o hospital, o BS, sendo que saúde, educação, tem orçamento vinculado muito maior que o nosso, inclusive. Então, a gente tem que tomar cuidado só para colocar o problema. Os crimes organizados, às vezes, é mais fácil passar a chave num conjunto habitacional, mas o crime organizado é um problema das periferias brasileiras. é um problema de segurança pública, é um problema social, é um problema que tem que ser enfrentado por diversas políticas públicas, não só a habitacional. A habitacional também tem que contribuir para isso, mas não vejo como a política habitacional uma causadora disso. Eu vejo como também uma consequência disso dentro dos nossos programas. Em relação ao Planabe, primeiro, eu queria fazer um parênteses, em que o Planabe é um instrumento extremamente importante, mas ele é um instrumento extremamente importante de reflexão e pactuação da sociedade, o que não quer dizer que o governo federal não tenha seu sistema próprio de planejamento e não tenha seus indicadores, suas formas, a gente tem fora PPA, LOAS, CIOPs, a gente tem um controle muito grande nesse sentido que nos força, ainda bem, a ter um planejamento. Isso não tira o mérito do Planabe, são funções diferentes. O Planabe, ele expirou ano passado, ele tinha o 2009, 2023, a sua vigência. A gente começou ainda, a gente, Secretaria Nacional de Habitação, eu incluso, algumas pessoas aqui participaram, inclusive como conselheiras do CAL, a gente fez, começou um processo de revisão, então a gente fez um exposto do Planabe, a gente fez uma discussão de todos os eixos, a gente chegou a fazer um processo participativo que foi, inclusive, fundamental para a reflexão das questões que a gente trouxe para o novo Minha Casa Minha Vida e, de verdade, de verdade, a gente não conseguiu terminar a nova versão do Planabe ainda, mas isso está, inclusive, em discussão, com parceria, com o IPEA, para fazer essa discussão, porque a gente entende como um instrumento fundamental, a gente tem a retomada do Conselho das Cidades, então essa discussão também será feita no nosso órgão principal de participação, mas, a verdade, de verdade, a gente não teve pernas de terminar esse processo a tempo, ou seja, 2023, com a retomada do Minha Casa Minha Vida, com toda a revisão do Minha Casa Minha Vida, com toda a regulamentação do novo Minha Casa Minha Vida, então a expectativa é que a gente consiga terminar entre esse ano e o começo do ano que vem. Claro, ainda tem uma parte de discussão que sempre leva um tempo, porque, de novo, é um instrumento de pactuação mais amplo. Tem que terminar, não é? Fui demais. Então, eu só vou... Eu vou fazer consideração muito rápida da questão da... Só, deputada, eu não entendi a questão da avaliação virtual da Caixa, então, depois eu vou pedir para você me explicar, porque nos empreendimentos a gente exige a vistoria, a gente paga a Caixa para fazer a vistoria, a gente não, inclusive é o próprio empreendedor que paga a Caixa para fazer a vistoria, então, depois a senhora me explica para eu poder saber exatamente o que é. A questão da solução consorciada para moradia, Denise, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com o tema, porque a moradia é um direito, mas ela é um bem, ela é um bem, ela é um patrimônio pessoal, familiar, e aí ela traz, ela acaba sendo esse bem individual que, inclusive, a própria mobilização, muitas vezes, não todas, se dispersa no momento que aquele bem é entregue, então, isso do ponto de vista da mobilização pessoal e do ponto de vista da prestação de serviços, a gente tem muita dificuldade, inclusive, entre municípios, quando a gente atende em regiões conurbadas ou na borda, porque ela gera uma demanda por serviços muito altos, então, às vezes, a gente tem brigas de município em relação a, não coloca aqui, porque senão você vai me gerar uma demanda de saúde, de educação, para os atendimentos, então, assim, na verdade, diferente dos serviços que são prestados já partindo do princípio que vão atender vários, saúde, educação e tal, a moradia, ela demanda serviço, tem a visão da moradia como serviço se a gente tiver um parque de locação social, mas, do jeito que ela é colocada hoje com a transferência da propriedade, a moradia não é um serviço, então, assim, ela demanda por serviços, é diferente, ela precisa de serviços, então, assim, serviço prestado pelo Estado, é isso que eu quero dizer, tá? Então, a gente nunca conseguiu avançar nessa discussão por conta dessa dicotomia muito clara que existe, né? e, enfim, eu acho que das mais específicas em relação à habitação. Bom, gente, sei que vocês estão com fome, né? Eu acho, pelo menos. E a Alessandra respondeu várias perguntas muito bem, vou tentar ser breve. Felipe, a Alessandra também comentou muito bem, a gente trabalha muito nas caixinhas, né? Dos ministérios, eu sei que alguns tratam do tema, sei que a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental trata do tema, sei que o Ministério do Desenvolvimento, Integração e Desenvolvimento Regional pela Defesa Civil e por outra secretaria também está fazendo um trabalho vinculado à seca e sei que também isso é puxado pela Casa Civil. Então, aqui a gente representa uma parte da engrenagem, então, tem outras tocando esse tipo de assunto. Queria falar uma coisa que a gente não acabou comentando, mas o colega Ronaldo falou, Ronaldo, né? no outro momento, você falou agora, a importância tremenda que tem sido esse horizonte da COP30 no Pará, dentro do governo federal, não só de discussão de tema, como também levar investimento para outras áreas, entender o que está acontecendo. Está acontecendo muita coisa e tem uma perspectiva futura muito grande para o que a da COP30 acontece lá. Alessandra falou algo ótimo que eu anotei também do indicador do déficit, que não é um indicador de programa, mas um indicador de problema. A gente usa, acaba usando isso muitas vezes porque é aquilo que a gente tem. O que a gente tem é isso para dar conta de ter uma resposta para simplificar uma realidade complexa. Então, quando eu tenho um recorte da realidade e tenho que explicar ela para ser complexa de forma simples, vários dos seus elementos são perdidos ali no meio. E aí, muito bem colocado, é impossível fazer esse meme. Esse déficit é alto, então minha casa não funciona, ele não cola. E também faltou uma coisa importante na relação do período colocado 2007-2024. A gente tem quatro anos terríveis dentro desse histórico relacionado à provisão habitacional, políticas sociais, que eu não preciso nem citar. Eu acho que vocês imaginam o que isso causou. É destruir, às vezes, as coisas são muito mais fáceis que construir essas políticas. O Stelme, acho que vou deixar para a Lisa amanhã apresentar algumas coisas interessantes que a gente tem tocado. A gente tem tocado também as capacitações. A gente acha muito importante nesse sentido. A gente acabou de tocar uma capacitação com dois representantes da Secretaria junto da Universidade de São Paulo para falar de IATIS junto com o tratamento de situação de risco. A gente está discutindo a possibilidade de colocar recursos para fazer uma capacitação maior dentro de uma plataforma do Ministério das Cidades, que é o Capacidades. Então, tem isso caminhando. A gente tem uma parceria efetiva, ativa, com várias universidades no país. Isso tem crescido cada vez mais. e queria fechar dizendo o seguinte. A gente, como governo federal, como representante aqui do governo federal, representa uma parcela, uma parcela importante, mas uma parcela que tem visões diferentes, politicamente diferentes, e que tem uma necessidade de envolvimento da sociedade, quando a gente está falando das empreiteiras, das empresas, acaba sendo transmutado a nós, como governo federal, diversas responsabilidades que têm que ser corresponsabilizadas. Entendo que aqui é mais um espaço para a gente poder discutir essa ideia de corresponsabilização. a corresponsabilização por meio de um conselho como esse, como uma classe de trabalhadores e trabalhadoras que efetivam o seu trabalho nesse sentido. Então, tudo bem, temos nossa responsabilidade. Teve uma colega nossa que trabalha com a gente que falou uma coisa que eu tenho levado. É muito fácil ser pedra, mas é muito difícil ser vidraça. A gente acaba entrando no caminho de ser vidraça. sem problema de tomar pedrada. Acho que a gente está aqui para isso, a gente vem aqui para isso para discutir, para ouvir, sem problema nenhum. Então, acho que mais espaços como esse para a gente, para mim, acaba sendo muito rico. Queria agradecer, aproveitar esse último momento de agradecimento ao Cal, à Sandra, que nos convidou, dizer que a Secretaria Nacional de Periferias está sempre de portas abertas para discutir, para trazer novidade, para absorver novidade. Muito bom? Obrigado. Dando continuidade à nossa programação, chamamos agora as convidadas da mesa de abertura, juntamente com os palestrantes da manhã, para uma foto oficial. E, após isto, chamamos todos os presentes para a foto de registro oficial das atividades do período da manhã. da manhã. Obrigado. 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 A Soares está com que horas? 14 horas, né? Como vai ser o próximo? Aqui. Eu esqueceria eu. Você? Ah, legal. Legal, hein?